Então, olha só, vem cá, me acompanha aqui, gente. Vocês estão vendo essas peças aqui? Olha só, uma blusa linda. Olha aqui, vou mostrar mais. Uma saia incrível. Olha só essa saia. O toque desses tecidos é simplesmente maravilhoso, gente. Sabe por quê? Porque tudo isso daqui é feito de seda. É, eu tô falando seda pura. E tem tudo a ver quando a gente fala de luxo, de elegância, de conforto. Nossa senhora. E o Brasil tem uma participação, gente, importantíssima nesse mercado, sabia? Uma coisa que eu mesmo aprendi aqui no Mais Você. Nós somos o quarto maior produtor de fijo e seda do mundo. Atrás apenas da China, da Índia e do Uzbequistão. Olha que doideira, gente. Eu não sabia disso. Mas agora é o melhor de tudo. Preste atenção. É aqui no Brasil que é produzido o melhor fio de seda do planeta. Então, quando você vai, assim, bem chique com esse tecido maravilhoso de seda, é daqui. Agora, você sabe de onde vem tanta qualidade? É o Fabrício Batalini, porque ele foi até o Vale da Seda, região norte do Paraná, onde é produzido 85% da seda brasileira. E tudo começou na criação do bichinho da seda. Olha que coisa linda, gente. Dá só uma olhada, porque esse VT é incrível. Fabrício, vamos lá? O que ele fabrica se transforma em artigos de luxo. Peças diferenciadas, que encantam pelo brilho, conforto e toque suave. Mas tem algo ainda mais surpreendente. Saber que o uso da seda para a confecção de tecidos, que começou na Ásia há mais de 2 mil anos, atingiu aqui o grau máximo de excelência. Vários países produzem seda, mas o Brasil ocupa a posição de destaque, mais pela qualidade do que pela quantidade. Aqui no interior do Paraná, fica a região conhecida como Vale da Seda, um conjunto de cidades de onde saem os melhores fios do mundo. É um conjunto de 29 cidades no interior do estado, onde se estabeleceu o cultivo do bicho da seda, atividade chamada de sericultura. Fica que coisa incrível, eu não sabia dessa história toda. Vamos tomar um café? Pois é, você disse aí que é um bichinho perfeccionista, não só o bichinho, né? Quem cuida dele também precisa ser. A gente vai ver aí, é um controle de qualidade absurdo. Isso tudo no Paraná, né? Isso tudo no Paraná, mas olha, gente, aqui hoje em dia, no Brasil, aqui em casa, no Paraná, como você falou, atingiu o grau máximo de excelência. A gente hoje produz a seda melhor do mundo, inclusive melhor do que quem inventou. Incrível isso. Então a gente ficou super curioso. Que fio de seda é esse? Por que que é melhor? Onde ele é feito? E aí a gente foi investigar. Nossa, Fabrício. Fiquei encantado com as nossas descobertas. Nossa, eu posso imaginar, gente. O engenheiro que fundou uma cooperativa para ajudar o setor explica que o alto preço do produto reduz o interesse da indústria, que dá preferência a outros tecidos. O nosso interesse é que a indústria de confecção aqui na nossa região entre em contato com a indústria de seda daqui da nossa região também e que disso possa sair algo que vai gerar emprego e renda aqui na nossa região. O desafio é fazer que esse produto que conquistou o mundo com a etiqueta feito no Brasil possa ser também feito para o Brasil. Gida, olha. Casca de cebola. Olha que beleza. Isso. Olha. Olha que coisa mais linda da natureza, né? Olha uma casca de cebola. Olha que coisa chique, gente. Falando sério, olha só. Olha só, hein? Olha. Pronto. Posso sair hoje? Olha só. Pronto. Tá pronta. Ó, te falar, hein? Falando de luxo, só para vocês terem uma ideia de preço, gente. O metro da seda pura custa, em média, R$ 238,50. Já o metro do algodão e da tricoline custa, em média, R$ 28,50. E o brin sarjado sai por R$ 22,90. E o metro da viscose custa, em média, R$ 16,70. Olha como a seda é cara e tem que ser, né, Fabrício? Porque passa por esse processo todo incrível e realmente as pessoas merecem. Gente, é uma coisa linda. É uma coisa linda.